São Paulo consegue uma importante vitória sobre o Vitória da Bahia, que está muito mal, deixando sua torcida preocupada. Tem apenas um ponto em cinco jogos já disputados no Campeonato Brasileiro. Tricolor consegue a sua segunda vitória, chega a sete pontos. Ainda é pouco para 15 que foram disputados, mas vem de uma série de vitórias. Mas teve no meio de semana o Águia de Marabá pela Copa do Brasil, o Tricolor foi bem. E parece que realmente o São Paulo vive um novo momento com o técnico Zubeldia. Importante, essa formação que ele colocou em campo hoje com três zagueiros e um ataque mais consistente pode ser repetida. E a gente vai acompanhar isso com atenção. Torcida do São Paulo está satisfeita, está feliz e o time vive um bom momento, né brother?